Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON VK no Rio de Janeiro? É porra, não, é só um bala arrombado Olha, eu achei que era Não é não caralho A parada é o seguinte ó A gente vai deixar um pouquinho antes ali os carros e a moto Provavelmente ele vai voltar a pé Mas vambora A missão é simples Recuperar os anel Tá ligado velho? Eu perdi o anel Tá ligado? E eu quero de volta Eu quero meu anel de volta Vamos ter certeza de ser essa favela aqui Ô Zé, eu acho que você vai pegar a visão Zé Eu acho que ela deve estar esperando nós em cima da laje Mãe Puta merda Eu entendi a referência Eu te compreendo Você está ligado que aqui Aqui é É rota de yoga, né? É, vamos dar uma parada pros caras Fala no rádio Todo mundo rádio no baixo Vem, 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 por aqui Vai, 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 quer mamar? Sai, caralho Tem que ficar na mão Tem que ficar na mão Se você agachar você coisa Ali tem uma entrada A gente vai naquela ali mesmo Deve ter mais pra direita, não deve? Vambora, vambora, vambora Nossa, o sonho não vai terminar Nossa, o sonho não vai terminar Ó, aqui nós já tomou um tiro aqui já Eu acho que tô sentindo que Eu só acho que daqui a pouco a gente vai... O que foi? Todo mundo aqui tem convênio? Não Que sonho Ai Galera Parece ser um sonho A gente faleceu, eu quero dar um presente pra cada um de vocês A gente não vai, cara, para A gente não vai, cara, para Eu tô armado aqui, caralho A bala vai comer, porra Vem, 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 vem Vem, vem, me segue, me segue Tá vendo? Se vocês me seguirem vai dar errado Isso, é por ali mesmo É por ali Aí não vai, porra É aqui, vem É no meio da rua mesmo Vai, vai, é a gangue Vai, vai, caralho Qualquer coisa nós tá... Não corre agora não Porque se correr agora você vai se foder quando precisar correr Ué, mas nós já tá correndo ou vai errar? Calma, 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 vou tentar ganhar a laje Vou tentar ganhar a laje aqui por fora, vem Agachado, vai agachado É se os caras verem nós primeiro Rapaziada, olhar direito aqui tá pra subir Vai subir Vai, vai que eu tô olhando, vai, vai, vai Vem vindo, vem vindo pra cá Não consigo subir não velho Olhando de primeira Caralho, ele caiu lá dentro Ele caiu lá dentro Quem caiu lá velho? Não sei Tô em cima da laje Tô em cima da laje Tem uma mulher aqui da esquerda Tem uma mulher aqui da esquerda Tem uma mulher aqui da esquerda Sim Ela tá de preto Tem visão clara dela? Aonde que ela tá? Não, não, ela já saiu da minha visão já Desce dois aí caralho, vamos avançar por baixo É, toma cuidado aí pra vocês não levantarem aí Meu Deus do céu Não era aqui em cima Viu alguma coisa? Já vai avançar aí Beleza, onde vocês estão? Vem embaixo velho Vem, vem, vem Por aqui ó Próxima vez Caralho Caralho, viu uma pessoa passando lá no fundo velho O que é? É carioca É carioca Mulher de amarelo Susto caralho Estava aqui na esquerda dessa arvore Eu tava de amarelo não né Que é carioca Não, era preta Desce aí Vou reformular minha frase Ela tava de preto É isso que eu pensei Tem que falar de mim aquela hora Tem que falar de mim aquela hora Vamos avançar, vamos avançar junto Já olha as casas também, tá ligado? Vê se não tem aberto Para de pular, velho Tem que pular, porra, rapaz Vocês vão checar todas as casas que tem aqui no meu campinho aqui Tô tirando o pote aí, vão cair Chega as casas, chega Tô tirando o pote aí, eu vi Tá agachado Oh, meu Deus Vamos avançando aqui na favelinha Vamos avançando aqui na favelinha A gente ainda desconfiado com esses caras que roubou nós lá, tá ligado? No último vídeo Tá, porra Tem alguma coisa aqui na direita Tentando entrar Pra ação da pessoa Não que os cariocas não sejam Vem a cara aí Calma, calma Dá a cara aqui não Tava esperando o Zé Vou correr pra direita ali, subir e pegar a altura, calma Fica aí Porra, falei, espera aí, vêm todos Deixar os outros três lá Vai, 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 vai Essa lá de Zé é boa pra invadir Tô vendo o cara deitado, tô vendo... Calma, 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 calma Tô vendo o cara deitadão lá, tá vendo? A gente vai ter que render aquele cara lá, ó Lá no campo deitado, ó Agacha, agacha Devagar, não era não Mas não era devagar, gente Devagar, porra É que eu vejo uns passos é pequeno, calma Calma, calma, calma Não, eu tô nem um pouco O cara tá aqui Opa, 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 opa Não correu Fica aqui, fica aqui Tá correndo, porra Levanta Porra, é o cara que foi lá na favela pedir emprego Mentira Vai, vai, revista ele logo, alguém aqui, vem Revista ele, fica o resto aqui Deixa só eu revistar, vai Carrega ele, carrega ele Não, só revista, só revista Rega, cara Revista Só o porte Só o cidadão, só o cidadão Só o cidadão Não, morreu não Eu vi ele aqui, correndo Não faz barulho com a faca, não Carro, 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 carro Xiii, carro, carro Para de correr, para de correr Cuidado aí O carro tá aí, mano Por quê? No rádio é diferente de falar normal? Não, mas é porque todo mundo ouve Vem, ó, tiro, tiro Fica aí, fica aí, fica aí O cara vai vir aqui no bagulho, eu vou render ele Aqui nas nossas costas, vida Tão oprimindo o carioca Tão oprimindo o carioca Tão oprimindo o carioca Tô vendo o cara, calma, calma, calma Vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui Bateu o carro Tá dando de doido Tô subindo em laje Tô sozinho, tá sozinho, calma Deu a volta, se ele subir aqui eu pego ele, calma Dois indo aqui, dois Só que ela é um pouquinho mais alto Tô subindo Suu 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 Catinha, catinha, catinha Costa, 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 algema, algema, costa, costa Aro Tá aqui embaixo, passando rádio, sozinho Um careca? Ele viu você Zé Ele viu o Nice Ele tá subindo Ele tá subindo Ele subiu, ele tá subindo O menor? Cadê o menor? Ele tá subindo Aqui, tá aqui conosco Na casa da frente aqui Tá, esse aqui, ele já viu Ele viu o Nice Ele viu o Zé Ele viu o Zé Ele falou que tem um humano Ele falou que tem um humano Calma Eu ouvi tira É aqui, é aqui, calma Tem cara armado lá do outro lado Eu ouvi tira Cê tô onde? Calma, tem uma favela aqui Calma aí Tem que correr lá no baú dos caras aqui, calma Tem que correr lá do campeão que deve estar invadindo Acho que é melhor vocês meterem o pé Não, não Eu vou conseguir sair, calma Mete o pé, vai Tão pegando costas Tão pegando costas Tão pegando costas Tu, Zé Eu tô aqui, tô pegando costas Que costas? A gente tá encurralado Não tem como sair daqui É Eu sou o Mario vai E aí E aí Eu Cato O menor, calma Eu consigo buscar vocês Os dois matam pelo ladinho Cadê eles? Cadê eles? Vem, vem, vem recuando Vem, porra Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, Zé Vem Zé Ele tava aí, vida Zé, cadê você, cara? Tô aqui, cara Vem, Zé Vem Vem, cara Vem Pro outro lado, Zé Porra Vem, cara Achei a cara na rua Já vem, porra Vem aqui Come aqui, vem aqui Vem pra cá Sai da rua Vem todo mundo É vocês na rua Não vem pra cá não Calma Quem consegue sair daqui Não vou Nem chegar perto de vocês, hein Todo mundo saiu? Você, Zé Ali, tá ali Tinha um cara lá do outro lado, velho Conseguiu me ver, mas ele agachou arrombado Vem Tinha só um ali passando rádio Sim, sim, sim Sem arma, sem nada Ele tava Mais um, eu deitei Vem Um tu matou? Aham Vem, vem, vem Por que tu matou o cara? Ele te viu? Tu não rendeu? Então, eu consegui algemar um cara, né? Quando ele me viu, eu já fiz assim Não cai não Não cai não Ele já entendeu Ele já entendeu Subiu, algemei Só que o cara lá do outro lado, meteu uma bala, né? Aí eu dei uma bala nele Hummm É, bala por bala Você entrevistou ele? Tinha algo, não? Não, não deu tempo não Porque o cara tava do outro lado da armada me virando Ah, pode crer Vai lá, vai lá, vai lá, tio Perdeu, perdeu, carai Perdeu, doidão Perdeu pra carai, doido Perdeu pra carai, doido Perdeu pra carai, doido Parou, 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 parou Parou, 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 parou Tenta nada, tenta nada, cara Tenta nada, tenta nada, tenta nada, tio Vagabudo É, doidão É, doidão É assim, cara Eu achei que ele bolou, velho Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo Pega tudo, pega tudo Pega tudo, pega tudo Você Que isso, cara Pegou tudo, pegou tudo? A garrafa é minha, carai Mentira Vambora, irmão Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, irmão Tamo junto, carai Tem até um mil, carai Tem até uma piadeira Meu Deus, olha a Bob aqui Puta, porra A Bob aí, carai O que eles vieram atrás? Não, não, não Eles não, velho Eles não sabiam Tá atrás? Passou direto Foi, foi indo aí Deve estar atrás do Zé Carai, você é mal ladrão, doidão Não tá atrás do Zé Roubei até brigadinho Eu roubei a sua garrafa d'água Tava vazia, viado Vazia, dá pra encher, carai É, eu tô com as sete aqui cheia Tô com quatro Polícia não peguei Tá, vamo nos encontrar em algum lugar aí, pô Fala um ponto, fala um ponto Onde cês tão? Morrendo a polícia Socorro Polícia veio Polícia veio Polícia veio Só dá pra ver a sirene Toda preta Americano? É Carai Eu ia ficar igual uma idiota Os cariocas tão foda, mano E aí irmão, tranquilo? Vai lá Já bota a mão na cabeça Vai lá carai Vai carai Vai carai Vai revista Vai revista Vai 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 irmão É isso aí carai Deixa eu ver se tem mais Deixa eu ver se tem mais Boa 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 Fudeu Valeu coxa Valeu coxa Valeu 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 Vai corre corre Vai porra Eu fiquei Desça Vai embora Vai embora Foi com vocês Vai Pode ir Pode ir Quer que eu te deixe pegar o patrão? Cadê? Para 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 Rápido Rápido Sobe Porra Sobe só roubado Não quer subir Não vou Vai pegar nós ali embaixo Ele tá ali na lojinha Tá na lojinha Vai ter preso Vamos rodar resgate Aonde? 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 Ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu Tô vendo eles Tô vendo eles Tô atrás deles Calma Mete o pé Mete o pé Mete o pé Isso Mete o pé Zé Ele nem sabe onde você foi Zé pode ir embora Vai Ele rodeou lá por baixo A gente caiu Saiu 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 Está bem Está bem Aonde vocês estão? Sim Está quase na praça Estão alta De boa De boa Estão de boa Estão de boa Estão de boa Estão de boa Está atrás de vocês ainda Vou tentar ajudar Calma Foda se eu chegar perto eles vão começar a atirar Olha aqui Olha aqui Como dá fuga Vai, Zé Se você derrubar a assa, tá fudido, Zé Vai Tem um carro flutuando, vai Que porra que ela é em cima, caralho Harry Potter Aê, caralho Gente boa Gente boa Veio pra cá pra terminar o roubo, caralho Isso, caralho Então termina aí de pegar as coisas, porra Se fizer uma... Cara, daqui eu acabei de comprar o bagulho com você Eu comprei com o cara de urso aí Desenrolei até as ideias com o cara que tava de 360 ali na porta, porra Porra, aí é foda, irmão Mas nós tá na rua roubando, tá ligado? Aí tu tá aí, porra A polícia atrapalhou o nosso roubo, porra Só tá aqui pra continuar, porra Aí vai roubar até a cara Aí vai roubar O que você quer de volta aí, irmão? Ele tem uma faca aí? Ele tem uma faca aí? Não Caralho Tinha Agora quem tem é eu Tem água? Tem água? Me passa aí A faca era desse Era minha, a faca Puta que... Você deu a faca pro cara, velho Ela foi revistar, me revistou Aí é foda Sai da minha cola, chuleta Maluco Vem cá, vem cá, vem cá Fala Esse cara Vê que vai ser daqui, tá ligado? Ele pode ir atrás, irmão Vai sair daqui vivo não, porra Tá doido? Pegou tudo? Pegou tudo? Pegou tudo, pegou tudo, velho Então por que que tu tá reclamando que a gente tá te mudando? Chega aí, chega aí Tá todo cheio da marra aí, é a seguinte, ó Vai chegar ali e vai dar uma machatada na cabeça dele, não pode esquecer isso, porra Sim, pode esquecer É, o cara veio até aqui pra terminar o roubo, caralho Deixa ele, porra Adorei ele Gente boa Diz que eu não falei nada Sim, mas caralho Agora vai lá, termina Tô me emocionando Eita, eita Foi ele que fez você cair, foi ele que veio... Levanta não, levanta não É isso, acabou Ah caralho, não querrei uma cacetada É isso, caralho E Nintinho foi tipo a fé esperto Exatamente, não foi a tona Deixa eu dar um check-up aqui, deixa eu... Essa parada aqui de cidadão brasileiro, que que é isso? Tá querendo pegar até a bandeira do Brasil do cara, porra Quanto que é 10x10? 10x10 é assim, ué Fica parado da mesa Porra, eu sou... eu não tô lembrando de matemática, entendo arrumado Pode crer, entendi Só pra saber, caralho, calma Tá bravo? Chega pra cá, chega pra cá Eu sou de trocar... É muito mal, cara O Zé, o Zé Faz aquela tática, xinga ele e some daqui por mim, olha Ok Ah, eu vou matar um Poxa, eu vou ficar bem, olha Fica aí, fica aí um do lado do outro aí, vai lá Tudo bem? Ah, o Zé vai xingar quem que é tu Ô velho O que que cê quer, ô? Alá, alá, alá? Cheirador de pó Boa noite Boa noite Boa noite Puta que pariu Muito bom Muito bom Toma Ele ia falar Era pra ele ter falado assim Eu tô ligado Mas ele puxou Eu peguei essa maldade Só que ele também Presta atenção aí Olha a Explosão Quando o anão bate a bunda Arrombado Do carai Você acha que eu não ia fazer pra tu não É Amanhã eu vou trazer outra Escuta o que eu tô te falando E aí como foi a missão ontem Então a missão foi horrorosa Tá ligado Porque o pessoal veio de pegar a info Eles ficaram focados em consertar carro mesmo Tá ligado Eu tava falando pra você Bando de burro Não tiraram uma foto Não tirou nada Vai ficar difícil Olha meu carro ali Vai morrer Roubou e trouxe pra cá Boa carai Vai lá vai lá vai lá Segura esse cara Segura esse cara Segura esse cara Do carro branco aí Nossa ele não pode vazar não Vou pegar ele por aqui ó Aqui ele não vaza não tio Ai carai Ai Nossa senhora Véi Tá porra aí idosa Calma aí carai Esse cara vai vazar não Calma Aí boa 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 Tanta Carai Doidão Ai Visão visão Mas só levanta a mão Só pra gente dar uma verificada hein Tá de boa irmão Os carros de vocês irmão Nada irmão Nada Nada parceiro Vocês passaram ali Fito todo pegou o carro Não é isso não? Não olha Pegou abandonado aí na pista É isso carai Boa porra Tem que pegar o carro mesmo Otário Deixa o carro aberto Tem que roubar carai Pois é Não é não? Não mãe tava aberto não Tava na pista entendeu? Tava na pista e vocês vão roubar Eu vou falar Se eu bater a chave aqui Se esse carro coisar lá Ele já sabe né Eu não vou levar esse dinheiro Deixa eu ver Tô liso Tô liso Tô liso Ih ihihihi Ihiiiihihi Roubou o carro do cara da favela doidão Se quer roubar o carro de bandido irmão Ai quebrou doidão E ai Zeca Tô com o mesmo cabelo que o meu Pás cliente Não abandonado em Como é que fica a situação mano you are abandonado em Calma ai Calma ai Calma ai mas assim também não p am Tu rouba meu carro E tá nessa Onde você achou o carro? うai irmão acabei de falar não sei lá irmão na praça no bequim da praça ali tá ligado a muneixo ali na muneixo você não pegou uma loja não né pensei não pensei não calma aí calma calma tudo é conversado tudo é conversado roubou o carro do cara da favela tá ligado eu peguei eu peguei tu passou a chave no carro não roubou não cara aí não não passei a chave não não passei a chave eu peguei é diferente o cara pega o carro roubou do mano aqui aí ele abandonou e nós achou não foi nós que roubou do mano entendeu como é que é a situação o carro tava parado e tu vai lá e rouba caralho então não sabe o que que é incrível patrão tava com esse esse desgraçado dentro da loja ele tava me enrolando enquanto esse aqui passava a chavinha no carro e aí agora como é que vai ficar a situação como é que vocês vão sair daqui vivo tem que ter que ajudar nós falar falar vai falar não passar não mas eu não conheço não é irmão que mano é Thomas rapaz aqui Thomas por ter roubado o meu carro calma 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 é isso tem que tomar tem que tomar eu só não vou te dar uma paulada ó escuta o que eu vou te falar eu só não vou te dar uma paulada se você me você cantar uma música cara ia agradar nós vamos três três aqui nossa tem que ser a musiquinha tem que não ficava música e outra e outra roubou junta em dueto eu quero um calma 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 aí deixa eu te ensinar ele aqui vou te dar ele aqui na parada olha esse cara eu não sei se vai sair não vai ideia de homem ó não foi lá tá ligado nós tá com o pezão não aí nós achou como esse carro lá moscando é moscando é eu pego ele lá no carro de otário mas deixou ele não eu pego lá na munei eixo o carro né de otário não é não é de otário não o bagulho que contava moscando lá mas é com o lixo tu chamou meu carro se chamou de otário moi não 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 de otário não é uma primeira vez que eu venho aqui pai eu falei previdão você não sabe antes que Mas e aí, o que adianta aí, o que você vai fazer aí, porque o cara roubou o teu carro e o carro nem meu. Então vai, como é que resolve, como é que resolve, vai, como é que resolve. Não, não, eu quero saber de historias, tu roubou o carro e veio pra cá. Eu peguei esse mano aqui, tá ligado? Pegou ele, pegou, 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 desde quando estão juntas. Lá, ele lá, ele só. Ué, ele falou que pegou tudo, caralho. Calma aí, calma aí. Ó os homens. Ó as ideias do cara, ó as ideias. Ué, pede o carro do otário aí. Aí, tá tirando também, tu chegou aí, pô. Qual foi ele não, vai ficar me tirando. Ah, eu vou pegar um veículo pra vocês ali. Eu tô sendo muito bonzinho pra ser bonzinho. Tu foi roubado e vai prestar um carro aí. Sim, caralho. Não, mano, vai trazer, não vai trazer, não vai trazer. Aí, não dá aí, eu vou... Mano, retirei tudo que eu falei, mano. Não dá não, patrão aí. Irmão, tu perdeu os 7.500, só rala, irmão. Desculpa aí, mano. Eu ia ajudar, mas o patrão ali quer que eu seja bandido, entendeu? Ah, ué, tu é o que, porra? Não, eu não vou entrar na fita então, vai ser bandido também. Ué, continua roubando o carro dele. Ah, foi, caralho. Não é, irmão? Foi, cara. Não, eu vou cantar uma música aqui, eu quero que vocês dois cantem junto, hein. Olha a explosão, quando o anão bate a bunda no chão. Bora, vai, porra, 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 porra. 3, 2, 1, vai. Tentei fazer valer a pena, passei por cima dos problemas, achei que eu era o bastante, mas não fui pra você. Tá no ritmo, vai. Tentei ser o cara perfeito, passei por cima dos problemas. Que isso, arrumado? Ih, caralho. Ai, que foda, ai. Apanhão por ele, caralho. Calma aí, vou convir com vocês ali. Vai, continua, continua. Até que durou. Vai. Me diz o porquê. Durou tanto o tempo assim. Me faz o pavo. Tá bom, né? Vai, vai, continua. Vai, continua, teu refrão, teu refrão, vai. Showzinho, pô, showzinho. Vai, teu refrão, vai, vai, vai. Vai, não fui mais um na sua. Mas o João, tu fala, tu fala, tu fala. Eu sei que... Eu sei que eu, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei que eu, eu sei. Aí, cara, agora dá um trampo a nós e rouba uns carrinhos. Acho que você quer o burro, viu? Se segura, se segura. Vambora. Eu tô na frente, eu tô na frente. Vambora. Cara, vocês estão deslizando aqui, cara. Valeu, Flamengo, estamos joão. É nóis, vambora. Que isso? É nóis, vambora. Bota o cinto, é arrombado. Bota o cinto. Ô, dá o cinto aí pra eu segurar aqui rapidinho. Segurar a minha mão aqui. Vambora. Vambora. Ai, ai, ai. Minha, mas o carro não freia, caralho. Se a polícia abordar, o que a gente vai fazer? Correr. Correr. Mete o pé, roubado. O patrão para em lugar específico, todo mundo... O suave, né? Foda a fuga. Ô, o certo é a gente tomar um paraquedas, velho. Tem que dar um grito, os caras tomam um susto. Pra correr, pra guardar... O patrão para lá em lugar alto, toma fuga. Eu vou dar fuga, caralho. Pode ficar de boca esse carro, filho. Não confia, tá? Nunca perdi uma fuga, caralho. É, pode ficar subindo uma tira de lado. Sabe o que vai acontecer aqui? Aí, um ficou. Ui. Idiota, falei para segurar, caralho. Segura forte, pô. Pô, pode passar água para mim aí, alguém? Tem que segurar forte aí, irmão. Agora tu quer água? Tem porta-luz. Aqui vai passar de boa. Sim. Aê. Um vai ficar. Aí, aí. Aê, garalho. Vamos embora. Pega uma água aí, agora. Pega. Me dá uma água, me dá uma água. Tem água aí não, patroa? Me dá água aí. Não, não tem. Pior que eu não tenho. Nossa, também não tem não, velho. Eu tenho, eu tenho. Chega aqui, Soneca. Deixa eu pegar a P1, caralho. Eu tenho, eu tenho também, Soneca. Vambora, 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 que eu estou vindo no carro de polícia. Agilidade, gurizada. Tem que ser rato, tem que ser rato, tem que ser rato. Vambora, vambora, vambora. Vai, caralho, vai, caralho. Bora, bora. Ah, isso, é isso, Zé. Vixi, vai. Morra, Zé. Fetiche, caralho. Calma aí, calma aí. Vai, 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 vai. Caralho, vai lá, tem que ficaria com você aí. Eu vou rir tanto se essas rotas for lá para a Argentina. Caralho, chequei vazão. Esse carro lento do caralho, velho. Ai, tá difícil, porra. É só esse idiota que cai, velho. Ele me empurrou, puxou em mim esse arrombado. Não é possível, velho. Meu Deus do céu, velho. Caiu de novo. Você caiu na polícia já, velho. Ah, que moleque mula, velho. Não dá, velho. Pelo amor de Deus. Deixa esse cara aí dentro, velho. Vai dentro, vai, vai. Na moral, sai daí, porra. Aí é o Soneca que começa a cair. Vai ser engraçado. Pô, Soneca. Vai revezando, porra. Tá dando de doido, arrombado. Tá tropeando todo mundo aí, arrombado. Pega ele, pega ele, caralho. Tá dando de doido. Pega ele. Meu Deus do céu. Tá tropeando com o cara lá embaixo, velho. Pega ele. Calma, caralho. É um aqui, doidão. Tá no meu meio, velho. Cara, o game me deu um chute aqui, velho. Moral. Caralho, o Zé brilou, velho. Caralho, o Zé brilou, velho. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra aí, porra. O Zé tá lá na casa do caralho. Tem que ir buscar ele, porra. Onde é? Eu não sei aonde que pega, eu não sei aonde é que pega. Calma, é em cima, é em cima, calma. Vem logo aqui. O Zé tá lá pegando. Aê, velho, cadê? Caralho, matou. O metrô pensou ali no muro. Puta que pariu, velho. Ah, morto demais. Olha, o cara tá ficando aqui, o cara tá ficando aqui. O que é isso, MECA? Esse cara já tem que fazer aqui, né? É ele, não, é ele. Tô seguindo ainda. Tá vindo, tá vindo, ele já. Ele tava fazendo nóis de danada de dentro do carro. Sério? Eu vou pegar essa faca, vou lá ir ver um outro lado. Olha ali atrás, olha ali. Mas o que esse cara fez? O que esse cara fez? Era o maluco que tava batendo na gente. Outro foi eu, outro foi eu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse cara tá fazendo o que? Esse cara aí? Era o que tava batendo com o carro, eu acho. E aí, irmão, o que você tá batendo no nosso carro lá, doidão? Não era eu não, cara. Era o meu P1. E aí, por quê? E por quê, irmão? Teu P1? Eu tô sentindo na carona depois. Por quê, irmão? O que tava batendo danse doido? Tem corda aí pra me passar pra eu poder levar o seu HP. Tá fazendo o quê? Eu tô voltando aqui o cara ter o seu HP. Vocês nem sabem o que a gente tá fazendo, cara. Tá doido? Tá seguindo o Lois, dando de doido, caralho. Vocês estavam cheio de graça dentro do carro, fazendo a gente de danada. E agora? Cadê a zoadinha? Por que você tá me revistando? Calma, irmão. Calma. Solta o papo, parceiro. Fala logo. Papaziada, vou jogar real pra vocês aqui. Ah, dá real. Vou jogar meu real aqui. É... Tô com uma dorzinha de cabeça aqui. Será que vocês me entendem? Fê, entenda. Eu tô com... Labirintite. 120 de febre aqui, entenda. Caralho, você vai morrer, irmão. Não, você vai... Vou botar um ovo na sua cabeça pra fritar, tio. Deixa eu... Mano, na moral, eu vou estacar dentro do balde gelado. Vai, vai. Transforma o seu sínion. Então, aí o cachorro acabou me pegando aqui. Na hora ali que eu... Na hora ali, realmente, eu vi ele derrubando de vocês. Depois eu não vi mais nada ali. Ah, eu atropelou o ovo. Ah, é foda. Atropelou um monte de gente. E aí, como é que fica do nosso lado, irmão? E aí, ainda ficaram cheio de graça. Não foi sem querer porque ficaram tirando mais potário. Eu acho que pelo menos cada um tem que dar um soco. Vai. Cada um dá um soco, vai. Só pra... Tá ligado? Porque atropelou, atropelou. Tá ligado, tio? Ah, engraçadinho. Atropelou, atropelou, irmão. Ae, boa, boa. Segue a tua caminhada agora lá, irmão. Os caras de alguma favela devem estar foda com esse soco na cara. Pô, mas estavam tirando o nóis pro otário e dando barro. Exato, exato. Não tá vivo ainda, tá bom, pô. Ó, a gente começa o trabalho. Ó, vai roubar, caralho, agora. Agora já pegamos as paradas. Galera, eu tô com 17 bagulho de bateria. Para, Zé. Não vai. Pra que ele, não vai cair, não. Nunca foi preso, caralho. Para, Zé. Não, caralho. Para de ter medo, Zé. Tu é medo, é receio. Não, não, não. A gente vai roubar agora, já vai melhorar aí. Ô, coloque os 5 aí, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é se abordar. Já tá na hora, já tá na hora. Já? Parado. Então vambora, então vambora, tio. Galera, vamos guardar essas paradas. Tá com medinho, caralho? Tá com medinho? Ó, um carro que é um outro carro. É do morador, é do morador. Mas que adianta aquele carro ali? Você vê se é dono aí, né? Fala, fala. Fala, parceiro. Vocês podem me ajudar? Lógico, caralho. Lógico, porra. Vocês conseguem pegar aquele carro meu ali, que tá ali atrás? Conseguiu, caralho. Conseguiu, caralho. Ajuda ele aí, caralho. Nossa, vamos lá, vamos lá. Ajuda, caralho. É solidário. É polícia, é polícia. Véi, sobe aí. Aí, ó, que eu pulo. Bora lá. Pô, ele trancou o carro, esse animal. Pô, aí é foda, porra. Coloca máscara, filho. E é bom, ele vai ter que descer. Aí, boa, boa, boa. Vai, vai. Vai, caralho. Vai, vai ou não? Vai ou não? Sim. Vai. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pega tudo. Pega tudo. Vai, vai. Vai, que lá vem a polícia. Vou levar a Mercedes, filho. Vou levar a Mercedes. Vai, 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 caralho. Vai, caralho. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Vai, Zé. Rouba logo, caralho. Pô, caralho. Vai no nosso carro mesmo. Isso. Trancar aí. O cara trancou. Ó, o cara tá trancando aí, ó. Vai, manda destrancar. Vai, manda destrancar. Ó, ele trancou de novo. Trancou de novo. Trancou. Ele trancou. Ô, irmão. Vambora. Vai dar merda isso aqui. Vou desmorar, irmão. Tá maluco. Corre, corre, corre. Vai, caralho. Vem. A polícia tá vindo. Vem, eu sou idiota. A polícia vindo. Polícia, bora. Corre. Ali, ali, ali. Você já tá dentro da favela. Você já tá dentro da favela. Você já tá na favela? Caralho, Zé. Você deixa lá pra trás desse dano, né, velho? Ninguém quis vir comigo, eu corri. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu, 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 perdeu. Para, 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 caralho. Vai tomar, vai tomar. Bicuda, bicuda. Sai da moto, caralho. Sai da moto, caralho. Vai, vai, rede, rede, caralho. Porra, tá louco, tá louco? Nós gente de roupa aqui, aquela principal. Pega, pega, pega. Vai, vai, vai. Roba tudo, rouba tudo, rouba tudo. Pega a moto também, que eu gemei pra ele não descar. Já dei logo a bicuda, tá dando de doido? Fica quieto seu arrobado, dá um retorno do seu olho, hein? Tá maluco, tio, tu quer morrer? Perdeu o playboy, perdeu a vida assim, tio Pega a moto, pega a moto, pega a moto Sai, sai da porta, carai Sai da porta Bora, 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 bora Sua neca tá roubando o cara ainda, pegou tudo Bora, bora, bora Aí, irmão Tu tá algemado aí, irmão? Tá algemado, irmão Tá algemado, irmão? Daqui a pouco a gente volta aí É, coitado Pô, quer dar uma de doido, tio? Bora, bora, bora Vambora, bora, deixa ele lá Foi muito sensacional Caralho, gemei ele muito rápido Porque quando o menor deu uma bicuda, ele ia fechar a moto, velho Caralho da prata Aí, aí, aí Parou, parou aí, ó Parou, 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 parou Parou, 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 parou Vamos, 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 irmãozinho, rápido, rápido, rápido Vai, 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 vai Que velho feio da porra, velho Parece o pai do coisa aqui, velho É teu pai ali, ó Vai, vai É o teu pai Vai rápido, caralho Vai rápido, rápido, rápido Perdi, perdi, perdi Eu não consegui, eu não consegui Rápido, rápido Valeu, velho Valeu, velho, tamo junto, caralho Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Bora, Zé Caralho Caralho, bata no teu pai, caralho Bora, bora Bata no teu pai Aí os cara puxa uma arma e eu ai pau O cara tá como pra cima a terra agora Não, ou, ou Vocês não queriam cortar alguma coisa? Eu não consegui cortar nada Nem eu Bota o cinto, caralho Ih, não vai dar sempre de novo Calma aí, irmão, dá uma filha só pra nós aqui, irmão Calma aí, calma aí Rapidinho Vai, 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 caralho, vai, vai, rápido Tem que ser rápido, vai, vai Vambora, vambora A outra do porretar do motoqueiro, caralho Bora, desce Corre, corre, corre É isso, caralho, mano Opa, galera Opa, pessoal, tudo bem? Os caras ficam sem direção, velho Eles não entendem nada Tem gente lá dentro, eu não tô vendo Tem carro, tem carro, tem carro Tem, mas eu não tô vendo o cara, porra Tem, 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 deve tá, deve tá Não tá, não tá, eu tô olhando Ué E não tem mesmo não, galera O cara deve tá sem dinheiro na mão Na loja ali embaixo de roupa Atrás ele ia saindo É o mesmo cara, que ela vai de novo É ele mesmo, então Pô, eu cantei até as garrafas vazias do coitado Não, cara Tu ficou na porta da minha favela Mais de duas horas, catando informação Eu mandei tu voltar com roubo de duas chaves Tu voltou com só uma Tu falou que não pega coisa de ninguém Chegou aqui com o carro roubado dos meus moleques É mais ou menos essa visão que eu tenho de vocês até agora Então, tu tem assim, ó Tu tem o tempo de até eu ir dormir Pra voltar aqui com 50 mil na mão Dá teu pulo, dá teu jeito, faz teu corre E se tu achar que tu vai fugir de mim pela pista Tu vai te dar muito mal, irmão Eu te cato no inferno, eu pego tua cabeça e boto num pedestal aqui em cima Pete o pé Pete o pé e eu quero 50 mil Vai, vaza Vaza, 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 vaza Nove, oito, vaza, mete o pé Eu não sei se vocês vão voltar não Mas é isso aí, carai Porra, mano, faz mó... Mano, vocês tem que prestar atenção Esses mano que tava em mó cota pegando a info da gente entrando e saindo Entrando e saindo, entrando e saindo Vocês tem que ter mais inteligência, gente Vai, os guri É os guri, pô Quando falar um, dois, é pra roubar a caixa Vocês tem trinta segundos pra estar com o bagulho na mão e dentro do carro Não precisa de mais do que isso Trinta segundos é mais do que o suficiente pra se organizar É isso, carai Porra... Mas eu acho que tem que aumentar um pouco mais Porque ele é muito rápido Tu é um leão, porra Tu é rápido, carai Eu sou rápido, mas não é o seu pô O problema é que quando ele tenta ser rápido que nem você Ele desmaia Aí é foda Se tu abrir a boca quando eu tiver dando uma pressa e alguém Eu vou ficar bolada, mano, porque não tem como falar sério contigo Papo reto, velho Eu nem falo nada, só fico dando risada Tá, mano, é muito bom Ela metendo o louco Ela metendo o louco Eu pensei, será que passa na cabeça do seu mulher, velho Eu tenho risada só assim Mano, se ele falasse isso, eu ia perder a pose todinha, mano Não dá Eu tenho risada aqui igual um palhaço É, você tem que treinar mais, velho Chega mais rápido lá em cima, pá É, pô Eu cheguei esse dia aqui em baixo rapidão, só que fui caindo Alô Eu sou assim também, relaxa Hoje mesmo aconteceu um acidente lá Eu acho que eu fraturei a costela Entendi Mas como costela não tem como fazer cirurgia, né Boados aí que é só repouso É, exatamente, amor Você já quebrou a costela já? Já, mas só aquela pra comer mesmo, tio 50 anos atrás? Não entendi Não entendi Não entendi É porque tudo era mal Ah, mas aí, mamota Fala que eu sou velho Ele só tem 18, Zé É, caralho É, caralho Que risada é essa, cara Claro, Zé Que risada é essa, caralho Também, eu também sei Tem só 18 anos ainda É, caralho 18 anos que você tem na lixinha É, caralho É, caralho É, caralho É isso, caralho É isso aí, porque comprou a parada lá e depois já tinha uns 23 É, caralho É, caralho No time, no time, no time Nossa, ainda bem Se eu tô com 52 mil Vai ficar pegando nós, caralho Nunca É só tu não cair, vida Quando foi que eu caí? Nunca Poxa Você quer fugar rápido ou quer fugar? Ah, eu quero no teu tempo, tá ligado? No meu tempo? Fazer eles um pouquinho de danada e depois Ah, entendi É Aqui, ó Vou fingir que eu vou entrar aqui Ó Eu não vou entrar Calma, calma, calma Opa Levou uma placa já Opa Agora é foda Isso aí Eu quero ver se é bom Eu quero ver se é bom Se perder pra essa moto aqui vai ficar feita do teu lado, hein É isso aí, marca-teiro É, eu quero ver pegar, vem Vem Aí não, pô É fechar assim não Calma, calma Enfim Você só gosta de que eu vou né Não sabe ideia não Quê Nossa, calma Calma e aí e a moto sumiu e a moto sumiu mentira não é muito bem calmo calmo viu viu acho que não sei muito fácil é muito fácil meu amigo quem é que treina essa polícia eu sou horroroso é isso é isso eu tenho isso mesmo tá ligado não elogia só fala que os caras é ruim eu sou eu não sou bom não é os caras que é ruim pô é isso tá bom amor tu é muito bom não agora a próxima agora é tua agora a próxima agora é tu não a gente tem que fazer dinheiro para fazer dinheiro que droga peguei nada do outro eu tô com 90 mil 90 eu pego esses caras rápido de novo vida tem que fazer dinheiro fazer dinheiro não é muito bom cara é sorte né eu sou bom não é perfeito vida tá é o melhor da cidade muito obrigado não só do Rio de Janeiro de todas tá melhor tá melhor tá corrigindo um erro que você fez vai por favor não Demorou muito pra ir. Amor, por que que tu voltou? Eu vou te deixar sozinha, tá doida, caralho. Boa, mas esse cara aí é doidão, hein, véi. Ah, falou pros colegas dele que eu tava montando na moto quando ele me pegou. Deve estar assim. Metendo mó louco, eu já tava lá na esquina, tiozão. Aham, tá bom. Nossa, não vou esquecer nunca de ti, tio. Galera, a patria tá presa aí, vamos... O chato também. Caralho, esse cara que é chiquista. Oi, consegui de apoio. Positivo, positivo, TKS. Tá, pô, o cara tá sentado onde vem? Sei lá, na placa. Indivíduos na mão, nulo primeiro da core, encaminhando-os para o presídio. Tem que ligar o patrão, né, patroa? O patrão não tá preso não, o patrão não tá preso não. Tá sim, eu passei, eu vi ele lá também. Ué, ele se entregou? Normalmente a patroa foi presa, ele se entregou. Pê um cachorro pegou. Chegou a bop da hora. Ele devolveu a arma também, né, patroa? Devolveu, ele devolveu. Que cavaleiro! Será que o que? Que eles vão levar direto para o presídio? Não sei. Caralho, que mula, velho. Essa mão demorou muito para subir na moto, velho. Não peguei na hora que eu tava coisando. Acho que eu tava gravando e não tava. O cara chegou dando uma ateizada, velho. Olha o tamanho dessa criatura aqui. Vou tirar o cinto de você aqui, guerreiro. É grande, cara. É de maior? Sim, tudo, tudo é grande. Tudo é grande? Sim, tudo é grande. Inclusive o seu coco. Aí você tá grande doida, porra. Posta ali na porta azul pra mim, guerreiro. Essa aqui? Tira a máscara desse... Vou tirar, vou tirar. Pra ele encostar aí. Tá desalgemando o senhor, viu? Isso aí. Você tá algemando? Tô algemado. Deixa de coça pra mim, por favor. Como é que é o seu nome, cidadão? Tonhão. Consegue tirar pra mim essa máscara aí? Consigo, consigo, calma aí. Quantos anos você tem? Dezoito, doutor. Pô, seu Tonhão. Nunca fui preso não, doutor. Primeira vez. Esse tatuagem de cadeia aí? Fez aonde? Fez na praia, pô. Os caras fazem na praia isso aqui. Ah, pode crer. Cuidado com o rancinismo e tal, meu querido. Que porra é essa? Lença de peste. Você consegue tirar o óculos também, garoto? Que que é? Ou não? O óculos você consegue tirar também ou não? Caroto, esse cara... Dá um murrão, dá um murrão nele que resolve. Aí não, doutor. Cuidado. Não resolve não, não resolve não. O cabelo desse cidadão desbotou? Parece que sim. Papel crepom, né, tio? Papel crepom. É porque eu pintei pra copa, doutor. Eu acho que tá aparecendo mais é... Como que é aquele negócio branco lá, boy? É, só falar se eles vão aumentar a minha pena. Onde você mora? Eu moro em casa, doutor. Qual bairro? Não sei o nome, é... Como é que é? Laranjeiras, eu acho o nome. Laranjeiras. É, eu mudei pouco tempo, doutor. Você é nascido aqui? Não, eu nascido no estado melhor, né? Qual que é o estado melhor? Espírito Santo. Só tem bandido nesse lugar aí. Pô, imagina aqui então, doutor. O senhor está sendo preso pelo artigo 102 e 1572, que seria 102 fuga e 1572 rouba caixa eletrônica. Fechou? Sim, senhor. Mesmo o senhor retornando, o senhor se invadiu, então se caracteriza como fuga. Sim, senhor. É, o senhor vai cumprir pena de 20 meses, mas uma multa no valor de 8 mil, certo? Sim, senhor. Revista ele aí, confere se ele está com rádio e celular. Ô, o senhor. Ele costa para mim aqui, querido. Ô, o senhor, fala um negócio para você. Fala aí, doutor. Você queria dar fuga com essa porra aí da polícia, cara? Mas eu dei fuga duas vezes, porra. Dei. Vejo que o senhor picha, né? Exatamente, cara. Mas só na minha casa. Ah, entendi. Sim, sim. Ah, tem que manter a organização em segurança do preço, né? Exatamente, né, doutor. Você anda com essa alta quantia no seu bolso aqui, senhor? Então, doutor. Eu ando para poder comprar água, essas coisas. Se o senhor sabe, a água é muito cara, né, doutor? Pode virar. Rio de Janeiro, a água é mil reais, doutor. O que que eu posso fazer? É gringo, né? Pá, gringo é mais caro, né? Não, mas eu sou gringo não, porra. Eu sou brasileiro mesmo. Não, mas todo o pessoal que não é do estado do Rio de Janeiro é gringo para nós, entendeu? Hum, entendi. Aí vocês roubam. Ué, vocês deveriam estar sendo presos também, ora. É uma inflação, né? Mil reais uma água, cara. Que porra de água é essa? Inflação, tá caro as coisas. Inflação, isso aqui é o quê? Isso aqui é Venezuela, cara, agora? Você achou que ia comer aquela picanha com aquela gordurinha? Eu achei, doutor. Prometeram aí, doutor. Eu quero a minha picanha, doutor. Eu desejo a você um bom internamento. Você sai daí bem, viu? Vou sair daqui bem, doutor. Vou sair daqui bem. Vou sair daqui outra pessoa. E cuidado, cuidado com o Silvião. Ele não é uma boa pessoa aí dentro, não, viu? Entendi, doutor. Valeu, guerreiro. Valeu, guerreiro. Faz o L aí, faz o L aí, senhor. Ela é o cacete que eu vou fazer. Mas eu posso só trazer um carro. Caralho, que sandalinha é? Aí sim. Isso é Havaiana. Pô, na moral. Parei, parei, parei. Parei, parei. Parei, parei. Caralho, que pé é esse, velho. Caralho, que chulapa de pé, velho. Meu Deus, eles roubaram até a minha aliança. O policial tá perto do bandido, tá? Cadê ela? Me rapelaram. Me rapelaram. Me rapelaram. Que isso, velho. Caralho, tem celular. Vamos tentar meter o pé. Sim. Eu tô ouvindo coisa ali na cabeça, não sei por que. Eu também. Ô, Uber, você consegue? Tem água aí, gelada? Tem sim, tem sim, senhor. Só a gente chegar ali na loja de roupa, onde a dama aí vai trocar de roupa. Sei. E eu já te passo água já, porque eu não consigo. Não, eu vou trocar em casa, que tenho guardada. É, caralho. Vai ajudar ela a tirar essa roupa dela. Ai. A última vez, quando eu dei com os velhos, ele quase me quebrou as pernas. Não vai conseguir não. Beleza. Toma aqui, água. Que água, irmão? Mas é a água que você pediu, caralho. Esse é burro, caralho. Vai embora, caralho. Meu Deus. Eles estavam num personagem, Zé. Passageiro. É, cara. É uma mula, velho. Meu Deus do céu, velho. Ué, ué, ué. Isso tá indo pra onde, caralho? Ué, pra favela. Mas por ali dá também, velho. Mas aqui é mais perto. Isso, vai passar de novo no presídio. O crime é nós, rapaz. Por que que o GPS do carro tá marcando pra eu ir dentro da cadeia? Em amarelo. Na tua casa. Como ponto de interesse. Sabe quando você pega o seu aplicativo de transporte e ela tá lá, salvo? Sabe o que eu ia falar pra vocês fazer o teste? A gente começou a conversar, mas não acabamos. Lá tem uma lockpick importada. Será que não é pra roubar a casa? Pra roubar carro. É, carro de americano. As casas ficam abertas. Não é quebra os matas é nos pintos. Tem o mesmo carro, né, roubado, Zé? É, dos otários lá que você pediu pra fazer dinheiro. Eu vou mandar isso fazer dinheiro toda hora, Zé. Essas porra é coxa, cara. Esse cara é coxa. Calma aí, se chegar tem que botar máscara. Sim. Vou fazer um teste, irmão. Do teste de 4 mil. Se liga, se liga. Sim. Cheguei. Aí, irmão. Tá chegando no teste final, hein. Tá chegando, hein. Tô gostando de ver aí o trampo de vocês, hein. Nós é o corre, caralho. Vocês são o corre, vocês são o corre. Mas tá cansadinho já? Nada, pai. Porque aqui os cara é sinistro, irmão. Eu sei que vocês estão fazendo isso aí e os cara fazem em 10 minutos, irmão. Tá ligado? É, então. Vou tacar mais 6 mag no pé de cada um. Vai trazer agora? Pode jogar. Pode jogar. Pode jogar. Eita! Entrou no bolso aqui, pô. Isso aí, caralho. Vou tacar aqui, ó. Aí, tipo assim. Depois dessa missão aí, né. Pode tentar aí. Ficar de olho aí. Olhe ele pra vocês. Fogueteiro, pá. Tá ligado? É, então. Tá no caminho certo, irmão. Tá quase terminando, tio. Não foi fácil entrar aqui, não, irmão. Boa, boa, boa. Escafou coxa. Vai ser uns coxa mais lucrativos da história, velho. Os caras devem ter feito uns duzentos e poucos mil já. Só eles. E a história no meio de lá. As pessoas não acharam alguém que pudesse lhe dar pra mim na passagem. A gente tem que estar abandonada. Na mão de lá Covid. A Covid pegou todo mundo aqui. Deus mil. Deus mil. Deus mil. Deus mil. Cara doente. O Sérgio é um berranteiro. Vem ir na favela comprar uma casa. Ai, caramba. Esse aí é o Zé. Aquele que... Te xinga toda hora e sai correndo. Xinga toda hora e sai correndo. Mentira. Mentira. Ô, velho. É amigo, vô. O senhor não lembra, mas ele fica te xingando. Te ajudei hoje, parceiro. Já tá saindo de pé. Porque, tipo... Te ajudei hoje. Aqui já tem três caras que eu já vi. Tinha um com cara de leão. Aí tinha outro com cara de viado. E agora tem um cara de rato. É ele mesmo. É o mesmo cara esse aí. É o mesmo cara. Ah, é o mesmo cara? É o mesmo cara. Fica na paz, velho. É isso. É isso. Eita. Ô, que que é isso? Ai, colgou. Meu Deus do céu. Tá descontento. Calma, calma, calma. O senhor não tá muito rápido, entendeu? Ligeiro, calma. Tá suave, tá suave. Ele puxou o celular. Vai notar que tem que se matar, Zé, eu acho. Ele vai notar, Zé. Tu tá muito fudido. Porra, Zé. Caralho, ele tá anotando um monte de coisa no celular dele aqui, Zé. Que bizarro. Vou te passar um negócio bizarro. Eu vou dar um jeito de fazer ele mudar essa anotação aí. Ô, Zé. Quer uma dica, Zé? Fica meia hora pra... Não, eu morro pro celular dele, pô. Anotei aqui que eu tenho que matar um cara que veste máscara de animal. Boa, boa, boa. É isso, cara. Olha ele aí, ó. Até botou de roupa ele aí, ó. É ele ali, ó. Segura minha bengala aqui. Não, é isso aí. Tá doido? Eu vou jogar essa bengala ali, ó. É de boné branco, é de boné branco. Segura aí. Vai, vai. É ele mesmo. Eu achei que era que ele ficava trocando de máscara toda hora. É o Jota. É o Jota. Por isso. Ele deu uma porretada no Jota, achei que era tu, Zé. Boa, Zé. Vocês nem vão saber que é tu, não. E toma. E toma. Boa, porra. É isso, boa. Vem cá. Na menina eu não vou descontar em você não, porque eu sou uma pessoa do baby. Viu? Viu? Eu sou o baby que não lembra, Zé. O resto lembra. O garoto, sua craquelada, sua louca. O que? Meu Deus, ela vai bater. Alucinada. 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 Calma, calma. Vai desmaiar. Cuidado, vai desmaiar. Muito bom. Aí vai chegar o voo. Aí ele tomou. A bem que a Lady Cadu quer ver. A bem que a Lady Cadu quer ver. A bem que a Lady Cadu quer ver. Agora ele vai notar que tem que matar um unicórnio aqui. Não fica bravo, não fica chateado com o bicho não. Eu preciso de 300. Vamos conversar, velho. Vamos conversar. Aí já sei como é que é esse. A Lady Cadu. Meu Deus. Meu Deus do céu. Puta que pariu, velho. Olha a cara do bicho que eu não caio. Sapatear aqui, olha. Sapatear aqui, olha. E arrombar. Ai, Zé. Por que tu fez isso, Zé? Vai, cabrinho. Deixa eu ver se tem médico. Então, a parada é o seguinte. Fiquei pra dar uma pesquisada nas internets, tá ligado? Falaram que esse trouxa aqui ficar me chamando de nanismo, tá ligado? Ficar me chamando de nanismo, tá ligado? Ficar me falaram que esse aqui é o melhor local pra crescer, entendeu? Entendi. Falaram que eu fiz uma intensiva aqui. E acho que em uma semana eu já consigo crescer um pouco. Sério, vida? Uma semana, até menos. Ai, que lindo. Não, a gente já tem que vir aqui todo dia, entendeu? Vamos. Todo dia tem que vir aqui. Fazer uma bateria aí, ó. Fazer isso aí que o Zé tá fazendo. Ah, exatamente. Dá uma corrida, dá uma alongada, tá ligado? Ai, vida, tu vai ficar monstrão. É, exatamente, tá ligado? Ai. Exatamente. Já tá com calor já? Hã? Calma, calma. Que vergonha que eu fiz. Meu Deus. Que que é isso, Zé? Calma, depois piora, Zé. Relaxa. Depois piora, caralho. Sim. Sim, sim. Olha lá, meu amor, como é que faz aquilo ali? Pega ali. Ah, isso aí é fácil, né? Cadê, cadê? Vai, vai. Isso se chama agachamento invertido, esse que o Zé tá fazendo. É? Sim. Ó, um. É fácil, ó, levinho pra começar. Ah, mas você não deveria agachar, não? Ah, é. Calma. Ó, pronto, agachamento invertido. Três. Caralho. De boa. Aí, ó. Ficou bom agora? Ai, tá pesadinho agora. É isso, é isso. Calma. Você vai fazer até quantos aí? Ai, até, calma aí. Vou soltar aqui no chão, aqui, pronto. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí. Ai! Ah, é. É, ué. Você tá dando mole, cara. É, toma, tá ligado? Não agachar, não. Por que o Zé tá paralisado aí? Não fazendo nada. Tá paralisado. A partir de amanhã. A partir de amanhã. A partir de amanhã. Entendi. Todo dia a gente vem aqui na corrida, faz isso aí, tudo, faz tudo, tá ligado? Uhum. Todo exercício for pra esticar. Tu quer esticar? Ah, é, ué. Você não quer não? Estica? Depende, vai que estica muito, tu cresce fino. É, é foda. Ai, Deus do céu.